Saqueca, 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 aí foi medicada, foi medicada, tomou uns soros, eu nunca vi negócio de saqueca tomar soros, mas a médica mandou, saí da dieta, voltei a beber. Manda ele o sim pra puta que o pariu, fala pra ele o sim que se ele passar na minha frente eu enche a cadeira de porrada, olha aqui, não, manda ele pro inferno, manda ele também devagarão, se você der sério aqui eu vou encher a cadeira de porrada, vou jogar ele aí embaixo, vai 23 de novembro, não, não quero falar com a espelha da puta não. Ó, se você vier aqui eu vou te jogar lá no 23 de novembro, eu mando, eu mando não, vou jogar você aí embaixo, seu viado. Não, você chegar lá aqui se eu tiver que jogar lá embaixo, não, eu não sei onde eu tô não, não me diga, não me diga, você vier pra cá eu vou te jogar lá embaixo, seu viado da puta. Quem é o cara? Quem é o cara? É lá, o campista, me abandonou lá, não fiz falar, levanta aqui, ela vai falar comigo. Ah, lá de Campos? É lá de Campos. Nada, tá, tá. O campista nem é o viado nem é o viado. Esse cara é cunhado do meu primo, é gay, ele tá vindo pra cá. Tá, vai ficar na tua casa, pô. O cara joga ali embaixo, ele não fala, ele não, ficou um ano sem falar comigo, não fez nada pra ele. Agora ele tá puxando assuntos do meu, não quero entender. Ah, porra. Eu falei pro meu primo jogar ali embaixo, hein. Mas é teu parente? Bota no YouTube aí. É teu parente? Parente do meu não, rapaz. Ele é parente do meu primo, ele é cunhado do meu primo. Meu primo é casando com armadélio. Só que mas era amigo, mas aí ele me abandonou. Por que não quis machidar, não? Ah, rapaz, eu não guardo viado, não. Ele é viado, foi mesmo, ele chega aí, é viadão. Não quis machidar, não, não guardo... É, 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 é. É, 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 é amigo. É, 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 é amigo, é, é, é amigo, tá mandando. É isso aí, eu não guardo viado, não, mas só com ele, nós tava doidão, lá, mas... Aí eu, no carro, ele sempre anda com o motorista dele, né, eu peguei a cabeça dele em terreno, sempre voltei, aí ele ficou puto, porra, joia, o cara é meio marido, foda, sei lá, aí ficou um ano sem falar comigo, agora tá cachorro comigo, só porque eu botei ele pra dar uma casa parejada, tá com saudade, pra jogar ele lá embaixo. Falei, porra, se você me encontrar bêbado, eu vou te enfiar, ele é porrada mesmo. Falei, porra, se você me encontrar, eu vou te enfiar, eu vou te enfiar. Falei, 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 falei.